Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal. Uau, minha nossa pessoal, olha só, tem uma vaquinha aqui prestes a virar churrasquinho. E a bichinha está gritando pedindo socorro pessoal. Nossa, já deu pra ver que esses dinossauros estão com bastante fome, hein? Mas e agora? Quem será que vai salvar essa vaquinha? Pois são muitos dinossauros pessoal. Vai ser um resgate bem difícil. Mas será que tem algum animal valente pra salvar ela? Nossa, uau, o Teresinossauro chegou pessoal. E olha essas garras, hein? E é ele que vai salvar essa vaquinha. E ele já está pronto pro combate. E lá vai ele. Uau, que golpe pessoal. Ele desmaiou o Carnotauro. E esse aqui vai ficar com fome. É o Carnotauro. E ele já vai para o próximo. Nossa, o Teresinossauro é bem forte pessoal. E ele já eliminou mais um. E esse aqui também vai ficar com fome. É o Baryonyx. E o Teresinossauro não perde tempo pessoal. Ele já vai pra cima do Cárcarodontossauro. Nossa, ele afundou a cabeça do Cárcarodontossauro na lama. Esse Teresino é demais, hein? E esse é o Cárcarodontossauro. Vai ficar com a barriga vazia, hein? E ele já se prepara pra atacar. Nossa, que golpe pessoal. E mais um. Uau, agora ele agarrou o Alossauro pessoal. Nossa, vai dar uma cambalhota. Uau, olha isso pessoal. Eu acho que o Teresino luta judô, hein? E ele mesmo vai jogar o Alossauro na água pessoal. Olha isso. Ah, coitado do Alossauro. Levou uma surra, hein? E lá vai ele de novo. E agora ele ataca o Ceratossauro. Nossa, toma aí pisada na coxa. Uau, olha o Ceratossauro como ficou pessoal. E esse aqui é o Ceratossauro. Hoje não tem churrasquinho não, hein? E o Teresino o Sauron vai atacar de novo. E olha o que ele vai fazer pessoal. Uau, que golpe é esse. Eu não falei que esse Teresino luta judô? E pessoal, o Teresino o Sauron perdeu um braço. Agora a luta vai ficar mais difícil, hein? E esse aqui é o Sauron Faganax. Levou uma surra, hein, bichinho? É pessoal, agora o Teresino vai ter que lutar sem um braço, hein? Mas ele é bem valente e não perde tempo. Olha só, ele pulou em um e já engravatou o outro. Nossa, esse Teresino o Sauron luta muito pessoal. É, Giga, não deu pra você, hein? E esse aqui é o Giganotossauro. E dessa vez ele vai ficar só na água. E o Teresino o Sauron não perde tempo e ele já ataca de novo. Nossa, ele aplicou uma mordida no pescoço da Blue, pessoal. E essa aqui é a Velocirápido Blue. E agora falta poucos dinossauros pra ele poder salvar a vaquinha, hein, pessoal? Nossa, o que será que ele vai fazer, pessoal? Uau, que golpe é esse, pessoal? Ele deu um mortal. Eu acho que ele também luta a capoeira, pessoal. E menos um. E esse aqui é o Espinossauro. E lá vai ele de novo. Olha, ele pegou distância. Ele deu um gancho. Minha nossa, hein? Ah, não acredito. Olha o que ele vai fazer, pessoal. Uau! Outro golpe de judô. Esse Teresino o Sauron me surpreende, hein? Nossa, mais golpes. E olha só como ficou indo rápido, pessoal. Todo lambuzado de lama. E esse aqui é o Indoraptor. O beijinho está até top, hein? E agora só falta um, pessoal. É o Tiranossauro Rex. É, mas ele já está preso na lama. Então vai ficar fácil pro Teresino o Sauron. Uau! O Teresino o Sauron perdeu o outro braço, pessoal. Mas ele é valente. Ele não desiste. E olha o que ele vai fazer, pessoal. Ele vai dar um super golpe. Uau! Esse agora finalizou de vez. Prontinho! Ele eliminou o último dinossauro que faltava pra salvar a vaquinha. E esse aqui foi o último dinossauro. O Tiranossauro Rex. E agora o Teresino o Sauron já pode salvar a vaquinha, pessoal. E agora o Teresino o Sauron já pode salvar a vaquinha, pessoal. Nossa, Teresino o Sauron. É pra salvar a bichinha, não é pra matar ela, não. Prontinho, pessoal. A vaquinha está salva, hein? Pronto, vaquinha. Você já está salva. E aqui está o seu super-herói. E esse aqui é o grande lutador. O Teresino o Sauron, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.